Olá, bom dia, daqui Lady Luck no nosso penúltimo dia de ação. Desculpem a minha voz de garrafão, constipei-me um bocadinho até à noite. Estou aqui para vos dizer que estamos em povo de Varzim e a palavra passe de hoje é Lady Life Share. Vou oferecer um iPhone, a primeira pessoa que me encontrar com a palavra passe correta. Ontem estava a chover quando chegámos, mas parece que o tempo se vai aguentar, portanto não têm desculpa, fiquem à vossa espera. Sigam-me através do Facebook, do MySpace e do I5. Peço desculpa estar a rir, o meu colega está a fazer palhaçadas e então não consigo disfarçar. Enfim, fiquem à espera que me encontrem, divirtam-se. Até logo.